Olá, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três igrejas que eu visitei no centro do Recife. A primeira é Nossa Senhora da Penha, a segunda Nossa Senhora do Carmo e a terceira Nossa Senhora da Conceição dos Militares. Todas três são lindíssimas, cada uma mais bonita do que a outra. Eu vou pedir para vocês observarem os detalhes riquíssimos que cada igreja tem. Aproveitei também para agradecer a Deus por essa viagem que eu fiz, com as pessoas com quem eu gosto muito, com quem eu amo. Então foi incrível. Espero que vocês gostem, que vocês curtam e que deixem comentários referentes à igreja no vídeo, tá bom? Isso também ajuda o meu canal a crescer. Gente, eu agradeço a todos e bora visitar as igrejas. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto